e Olá, muito boa noite, agora vinte e uma horas e um minuto desta terça-feira, hoje dia dezessete de dezembro de dois mil e dezenove, está no ar ao vivo, nossa estação Hamburgo direto pelo canal catorze da NET, pra Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Sanseavélia e pro mundo inteiro através da internet, você acompanha a nossa Vale TV, através dos aplicativos pra Android, iOS, através do nosso site ValeTV Play.com e tá rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, é você curtir, compartilhar, comentar, comentários também através do nosso WhatsApp nove nove setecentos e cinquenta quatorze quatorze. Horários alternativos aqui pelo canal catorze da NET ou no nosso canal no YouTube. Nossa estação Hamburgo tem um oferecimento de ACI, a ACI é uma entidade forte que representa os interesses do associado. Fazer parte dela é contar com essa força na sua empresa. Se crede, juntos construímos comunidades melhores. Mercator feiras e eventos, do jeito que a gente gosta, vem aí a quarenta graus em João Pessoa, na Paraíba, de três a cinco de fevereiro. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou? Conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa está na Tecnolar. Central de alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, monitore com a central de alarmes. Braumóveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br e Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada, muito boa noite sobretudo e desejar obrigado pelo carinho da sua audiência, nosso telespectador e internauta. Hoje não teremos debate aqui nesse espaço, hoje é dia de resenha, resenha vai pegar solta. Muito boa noite, Eduardo Pires, o que a Simone estava vocês dois aqui antes do programa entrar no ar aqui advertindo? O que que hoje aí a nossa diretora de câmera aí de... Muito boa noite, Eduardo Pires. Boa noite, Rodrigo, boa noite ao nosso telespectador. Normal, né? Eu sou um jogador indisciplinado, sempre fui assim indisciplinado, impressionante, eu não consigo mudar e aí a Simone estava me chamando a atenção com toda a razão, porque eu estava aqui, o programa estava por começar e eu e Benhur aqui já resenhando antes do programa. A resenha rolando. É, e aí a Simone chamou a atenção com razão, jogador indisciplinado, cartão amarelo. Benhur Pereira, muito boa noite. Boa noite, boa noite. Alguma crítica a fazer também, diretora? Não, não. Normalmente no horário do almoço sim, mas na janta não. Boa noite, prazer estar aqui. Nossa, com o grande Waldir, com o Jairo, que a gente convive mais e com o Eduardo aí, que a gente convive bastante, né? Então, depois que deu a parada do debate bola, na sexta a gente sente falta dessa resenha. Diariamente tu falava assim, por meses foi isso, né? Não sei se amanhã eu tô aí. Eu posso te dizer de cadeira, porque acompanho o debate bola diariamente, que tu foi em todos os dias. Teve gente que não foi em todos os dias, viu? Ah, isso aí eu vou fazer uma reclamação pro diretor da TV. Benhur cem por cento. Eu sou guerreiro, cara, eu sou guerreiro. Cem por cento. Não, e o meu representador que ficou duas semanas e pediu férias foi pra garopar. E o Jairo me salvou. Jairo Cuba, muito boa noite. Boa noite, boa noite, Rodrigo, Waldir, Benhur, Eduardo, telespectador da Vale TV, mais uma vez uma satisfação. Olha, uma noite de terça pra falar de muito futebol, né? Dá uma recordada em tudo que ocorreu no ano no mundo, né? Nesse ano futebolístico no Brasil, no mundo. Falar de Aymoré, Novo Hamburgo, Dupla Grenal, bastante coisa aí que a gente tem pra recordar e já projetar 2020. É, ainda bem que tu não falou futebol internacional. Isso eu eliminei da minha... Quando eu falo futebol, o debate bola está começando com futebol gaúcho, futebol brasileiro e futebol pelo mundo, Waldir. Exatamente. Não falo mais futebol internacional, eliminei. Exatamente. Ô, Waldir Eisman, o decano do jornalismo esportivo da nossa Vale TV. Da Bela, de novo, de novo, chamou de velho. Tudo bem. Bem feito pra mim, quem mandou começar cedo? Ô, Waldir, começou cedo, mas pelo menos da Vale TV é o nosso decano da Vale TV, não só do jornalismo, em tempo de Vale TV. Acho que o Aurélio Decker, na idade, te bate, né? Mas... O Arabi também. Eu acho que é o Arabi e o Aurélio. O Arabi tem mais de 10 anos, é mais que tu. E o Silvio, e o Silvio Hockenbach também, do Conexão Brasil-Alemanha, hoje. O Silvio está no caminho dos 80 aí também. Ô, Waldir, uma honra te receber aqui na nossa Estação Hamburgo. pra mim, que é uma satisfação grande. Não podia perder essa oportunidade de ver. Do lado do China? China. China. Quem conhece o China? Você só sabe que o Eduardo Pires é o China. Eduardo Pires é o China. Eu vi o começo dele e ele já trabalhou comigo na televisão, no Canal 20. Ele já trabalhou comigo como repórter. Ele disse que a culpa dele tu tá na Vale TV. Ah, também. É verdade isso? Não, não, não a culpa dele. Eu, talvez, apresentando programa de esporte, sim. Sim, sim, sim. Eu tô desde o primeiro dia. Daí ele tinha um programa lá, no primeiro dia, no segundo dia, era só em segunda-feira, na segunda, segunda-feira do programa, o programa já era meu. E aí já era dele. Alguém disse assim, o cara me puxou o tapete. Não, foi a Ieda Cruz que chamou ele e aí eu fiquei só. Ele foi jogar em outro time. Eu sou substituto dele. Foi de maio a agosto, Waldir, daí eu acabei deixando. Mas assim, em noventa... Tu derrubou ele, Anson. Não, não, não. Alguém disse que o futebol derrubou. Isso o Waldir eu não lembrava, Waldir. Em noventa e cinco, o Waldir fazia... Astros. Não, não, acho que era Astros do esporte, né? Astros do esporte. Mas aí o Waldir resolveu... Fazer uma transmissão. Olha só a visão, né? Que ano foi isso? Noventa... Mil novecentos e noventa e cinco. Eu não era nem nascido, né? É, vocês são antigos. O Waldir resolveu transmitir um campeonato na Sociedade Atiradores... Olha só. De campeonato de futebol sete, né, Waldir? É, futebol sete. Era uma decisão. Geraldo de Andrade, o narrador... O Waldir comentando e eu na reportagem. Transmissão de um jogo de futebol. Acho que foi a primeira vez que uma televisão em Novo Hamburgo transmitiu um jogo de futebol. Mesmo que seja gravado e transmitido depois, mas transmitiu, mas gravou com a equipe completa. Então, visão do Waldir Aizman. E ali, e nesse jogo... Me permita, Rodrigão? Por favor. Nesse jogo foi, acho que, uma das primeiras transmissões da minha carreira como repórter. Foi com o Waldir Aizman. Foi com o Waldir Aizman porque... Então vocês estão batendo bola faz tempo, é isso? Faz tempo. Bate bola pra lá. Jogado e ensaiado. Não, esses dias ele publicou uma foto dele, dele, como repórter da Rádio Progresso. E aí ele botou a foto dele, mas por tabelinha apareceu eu ainda, bem jovem. Waldir Nabeceira. Bem jovem, né? Ainda cabeludo, tinha cabelo ainda, né? Então eu disse, olha ali, ó. Ele quis botar uma foto dele, mas apareceu... Eu tava entrevistando o Chuchu, falecido Chuchu, no Internacional. E o Waldir tava passando próximo nessa foto. Foi até o Felipe Kennedy, ex-zagueiro do Novo Hamburgo, que me conseguiu essa foto. Eu desafiei essa galera aqui pra gente falar de futebol. É a paixão nacional, talvez alguns falam que o automóvel, alguns falam que evidentemente o homem gosta normalmente das meninas, as mulheres brasileiras são lindas. Mas agora, que esporte fascinante é esse? Que os Estados Unidos já descobriram, né? Que só faltava a eles, mas que a China já descobriu que tá tomando conta. Quantos anos demora pra China tomar conta do futebol, Benhor? Pra ser campeão mundial, hein? Não, eu acho que vai demorar muito. Vai? Porque jogadores chineses só se naturalizarem. Porque jogadores chineses mesmo com a... Mas já progrediram bastante. Não, não tenha dúvida, mas sim em vários países. Se falava dos Estados Unidos, né? Quando começou uma época aí, mas tu vê que deu um upzinho. As mulheres dos Estados Unidos estão mandando bem, né? O Japão, te lembra? O Japão, era difícil o Japão hoje. Sabe que eu tenho um amigo que há bastante tempo ele fala brincando, mas tem uma ponta de lógica. Ele diz, a China tende a ser campeã mundial dentro de alguns anos, porque é impossível que no meio de um bilhão e meio de pessoas não tem a vinte e dois que joga bola. O mais é evidentemente que a gente, tanto quanto ou mais que o futebol, gosta demais de dupla grenal, gosta demais do nosso Novo Hamburgo, do nosso Aimoré. E essa não poderia ser outra senão a pauta dessa noite com esses expertos do assunto. Mas eu quero começar falando pro Valdir antes de qualquer coisa, porque o Valdir semana passada surpreendeu a todos. Eu levei um surto. E quero começar, Valdir, em nome dessa bancada qualificadíssima do futebol da Vale TV. Hashtag, hashtag, uma coisa bem nova. Iniciar te dizendo, dedicamos esse programa, acima de tudo, a ti, que durante muitos anos foi a voz do esporte. E dei nomes, números ao esporte da Vale TV, desafiando quem trouxesse algum programa de televisão gaúcho que fizeste pelo esporte o que tu fez nos últimos mais de dez anos. Eu duvido. Tá desafiado. Grande, Valdir. Tá desafiado. É, eu vou dizer pra você... Mas vai pendurar a chuteira, Valdir. Não, ali o Eduardo Pires falou, né, daqueles programas, e eu tenho muitos programas, e eu estava revendo alguns programas do Canal 20, ainda que era o Aço de Esporte, de pessoas que ainda não tinham começado a praticar o esporte, eu vou dizer uma delas, a Rafaela Nitz, do judô. Eu estava entrevistando o pai dela e o irmão dela, que era lutador de judô, e ela era uma menininha pequena que ainda não tinha começado. Hoje ela já lutou, já disputou campeonatos mundiais de judô, foi pro Flamengo, rodou o mundo, voltou, criou a academia dela. E aí eu estava imaginando, puta, eu vi essa menininha quando não era atleta, e o tempo passa. Lembrei, por exemplo, do Arena, do Arena preparador físico de esporte com o Novo Hamburgo, um gurizão. Hoje o Arena, depois ele que introduziu o handball em Novo Hamburgo, e eu acho que o handball deve tudo que tem em Novo Hamburgo pro Arena, assim como tem o Luizinho Reck, do futsal, e tem jogadores, hoje tem um treinador lá do, eu acho que é do Atlântico, de Erechim, né, o Atlântico, do futsal. O treinador, agora eu esqueci o nome, foi lançado pelo Luizinho aqui, e ele continua. E aí, assim, ó, o judô, já faleceu, né, o cidadão que criou o judô e movimentou. Então eu estava vendo, assim, alguns programas antigos e vi quanto essa gente... E aí eu já estava lá, tia, o PCPo já estava lá, cabeludo, cabeludo, cabelo assim... Dora, nunca tive cabelo preto, né, mas e aí a satisfação. Depois, vim pra cá, a convite do Adriano, né, e até quem foi me formalizar o convite mesmo, que foi dizer, ó, eu quero que tu vai pra lá, foi o Renato Pereira. Renato Pereira, ele foi lá e disse, ó, tá se criando aí uma televisão, e aí diz que o esporte, tu entende um pouquinho, que sabe, tu vai lá, dá uma mão pra nós, e eu... O Adriano mandou a gente vir aí te convidar, trazer o convite, eu disse, não, então vou lá, o dia que inaugurar, vou... Então a satisfação de ir lá pra cá. E aí, e eu vou dizer pra ti, e eu acho, tá lá a diretora de câmera, né, aí eu vou falar... A diretora é de tudo, né, Valdir? Não, mas eu vou botar a câmera aqui, porque daí ela vai me botar bem bonito na televisão aí. Eu senti, assim, na chegada de vocês aí, o crescimento, isso que a gente, o Eduardo Pires testemunha quando nós estávamos lá na Gomes Jardim ainda, né, uma peça, não tinha ar-condicionado, de vez em quando tinha que pedir pro vizinho do lado, lá quando tava se apresentando, principalmente jornal, onde tiveram que sair, ó, ele tava lá furando a parede, pra ele parar, pra gente poder apresentar o programa, né, então o crescimento que foi, as pessoas que vinham, entravam lá em cima, tinha aquele estúdiozinho, só tu tava ainda terminando de dar o boa noite, o pessoal já tava te puxando pra entrar o outro programa no ar. E hoje esse crescimento que teve a Vale TV. Por isso que eu sempre peço pra comunidade de Novo Hamburgo, empresário de Novo Hamburgo, tem que, sem dúvida nenhuma, investir e tratar com carinho, porque é coisa nossa. A Vale TV é uma coisa nossa. E aí quando eu falei, e todo mundo sabe, eu tive um problema de saúde, né, e aí... Tu fala disso, exatamente. E aí a gente acabou pedindo, e aí, como tenho neto, eu pensei assim, tá na hora de eu cuidar dos netos, dar uma oportunidade pra outros que vão chegando aqui, de repente, se eu não tô aqui, vai ter uma renovação, vai ter gente nova. E aí, lógico, eu vou tá sempre por trás, sempre que precisar, eu vou... Fique bem claro, em primeiro lugar, tu anunciou tua saída sobre protestos, tá? Tá, não, eu não saí, alguém me disse assim, não, Valdir, aonde se fecha uma janela, fecha uma porta, saiu a janela, ninguém fechou a porta pra mim, ninguém fechou a janela, foi... Não, ele quis fugir pela porta, pela janela, a gente trancou. Eu espontaneamente disse, expliquei pro Rodrigão, e não tava indo embora, porque realmente é importante isso aqui, aí o esporte, por exemplo, o Jairo a gente conheceu, né, e eu sempre dizia, o gigante no futebol aqui do ralho era o Jairo, eu ainda mais tão, o Benhur, conheci o Benhur, lá nas categorias de base do Novo Hamburgo. Três anos de idade, tio Benhur. É, e eu lembro... Verdade, Benhur. Benhur, eu tive uma oportunidade, que veio jogar a seleção do Vale, via a seleção do Luciano do Vale, e aí, tudo montado, a secretária, que era a dona Marlene Ensina, ela chegou pra mim e disse assim, Valdir, tu não quer fazer um favor pra mim? Eu tô sem motorista nenhum, mas já tá todo mundo... Tu não quer ir buscar o Rivelino no aeroporto? Só isso. Só isso. Eu disse, ah, eu vou, e como é que é? Não, vai lá, ele vem, tal, eu vou, e eu busquei o Rivelino. Para esse jogo, o Rivelino não veio com a turma, o Luciano do Vale não tava aí, era aquele, o médico que também é falecido... Doutor Osmar de Oliveira. Não, não era o Osmar, como é que é? Doutor Osmar de Oliveira. Osmar de Oliveira. Então, ele que treinou, eu sei que, eu lembro assim, ficou bem negativo, uma... Dentro do vestiário, na hora de se fardar, porque eu não sei como entrou um cidadão com o filho e a certidão de nascimento no vestiário, o pessoal tava se fardando, e aí ele chegou pro Rivelino e mostrou assim pro Rivelino, aqui a certidão do nascimento, aqui meu filho, eu botei o nome de Rivelino, ele nasceu no dia do aniversário, e aí o Rivelino pegou e deu, chega pra lá. Eu acho que falhou a segurança que deixou aquele cidadão, o pai e o filho entrar ali no vestiário. Não podia entrar. Mas daí eu fiquei tão chateado pela atitude, porque o cara tava ali tão entusiasmado, mostrando o filho que tinha o nome de Rivelino, e aí eu fiquei chateado, eu não gostei da coisa. E aí eu acho que o Rivelino sentiu um dia, não sei se vocês se lembram, bateu água, mas deu um torol, um temporal. E aí o Rivelino, depois entrou em campo sem chovê, ele me chamou, a mim e o doutor Juarez Jorge. Chamou os dois e botou a mão no nosso ombro e pediu pra tirar uma foto. Ele pediu. Porque eu acho que ele sentiu lá que... Pô, o público se caiu no aeroporto e ele fez aquela atitude, eu acho que ele sentiu o que ele foi mal. Naquele jogo lá, o Camanga tava lá também, o Bernadone, que tava em Lomba Grande, e mais o Juiz aí da Vila Nova, que trabalhava no cine. O cara passa 60 anos e acaba esquecendo os nomes das pessoas, né? Mas... Não o Luiz. Então eu... Não, não é o Luiz. Então eu lembrei desse detalhe, né? A dona Marlene fez e foi um jogo sensacional. Seleção do Luciano do Vale e o Novo Hamburgo. Rodrigo, o Valdir Aisman, eu conheci na Rádio Progresso também. E o Valdir... Agora, tempo atrás, quando a Vôlei Sul esteve representando o Novo Hamburgo na Superliga Nacional de Vôlei, eu e o Rodrigo Giacometti, nós viajamos aí o Brasil transmitindo. A Vôlei Sul. Mas antes disso, lá em 1994, 1995... O primeiro título eu fiz. O Valdir Aisman e o Geraldo Andrade já transmitiam fora do estado do Rio Grande do Sul a Frango Sul Ginástica. Então o Valdir, eu considero um dos precursores aí, junto com o Antônio Mendes, o Laerte Santos, o Gugu Strite... Olha, o meu... São precursores de transmissões esportivas. Eu vou dizer, quem eu me inspirei aí, ó... Fez transmissão do vôlei... E se olhou todo o Machado, né? O Paulo Machado. O Paulo Machado. Esse sensacional. O falecido Antônio Mendes e o Laerte Santos. E aí eu me lembro, assim, ó... De uma das transmissões aí, Marco Antônio Pereira, era narrador da Rádio Progresso. E aí tava narrando lá, daqui a pouquinho, assim, tipo... E Antônio Mendes, o que que é que só tu viu aí? Aí o Antônio Mendes, eu não vi é nada. Eu tô aqui enrolado. Meus fios, aquele tempo tinha os fios. E aí eu tive a honra de trabalhar no começo da carreira com esses caras. E eu me meti, né? Pra ajudar a fazer transmissão do vôlei. Lembra, Valdir? Exato, exato. Eu fui lá, me meti lá a sabichão do vôlei. Mas eu tive a oportunidade aí, Jairo, de trabalhar com o Valdir, com o seu Antônio Mendes. Que escola ainda. Eu já fiz um convite pro Valdir Ayrson, pra que ele permaneça com a nossa programação, como ele sempre termina o programa dizendo. Eu disse assim, Valdir, pelo menos faz um programa semanal. Até o nome do programa já saiu hoje de noite aqui, assim. Então, esse convite eu já fiz quando ele vem se preparando pra esse abandono, que todos nós sentimos meio órfão, há quase dois anos. Há muito tempo ele fala que a esposa pede a tua presença em casa. E daí, contra elas, nós não temos como trabalhar, né, Valdir? É muito mais forte. Mas a gente vai ter, Valdir Ayrson, de uma forma ou de outra, aqui na nossa Vale TV, em 2020. Quero falar de futebol do Vale. Valdir chegou provocando aí que a gente tinha sido contratado pelo Novo Hamburgo. O Jairo Cuba tem informação lá do Aimoré. E no segundo bloco a gente vai conversar muito do Plagrenal. É, e vamos falar aqui do campeonato de Novo Hamburgo. E os caras estão me cobrando, que eu disse quem seriam os campeões e acertei só 50% de novo. Ô, Benhur, como é que tá preparado o Novo Hamburgo e o Aimoré pra esse gauchão que em janeiro tá aí? Olha, eu tenho acompanhado pouco, viu, nesses últimos dias aí. Eu até, nós estávamos falando antes da contratação do Novo Hamburgo e tá aqui. Acho que é um ótimo jogador. Um jogador tarimbado, né, acostumado em grandes equipes aí. O Eduardo até comentou antes que chegou mais um zagueiro, né? O Whindersson. Mais um zagueiro, conheço pouco assim. Também, nunca, foi campeão em 2017 pela categoria de base do Internacional. Então, um jogador jovem, né? Você jogou no Inter, né? Passou por base do Inter, base de Grêmio, tem base, né? Tem, exatamente. Tem base. É, e eu acho que hoje é dia 20, eu errei 17, hoje é 17, não ia vir no teu programa amanhã. Dia 20, que era a ideia que iam chegar mais atletas do Novo Hamburgo pra compor o grupo, né? Eu acho que até o momento ainda tem muita coisa ainda, ou muitos jogadores a chegar, né, pra conseguir dar esse up. E o Julinho aí vai ter tempo de trabalhar, porque se são jogadores da Série B, já vem com um lastro melhor, né? Devem ter descansado aí 10, 15 dias, então dá pra tu, né, começar um trabalho até a estreia. E o Aimoré, acho que tem já uma preparação já de mais tempo, já tem uma base de copinha. O Aimoré foi agora passar 10 dias? Isso, em Teotônia. Seotônia, isso é muito bom, né, isso é muito bom pra tu unir os atletas, tu dá um foco nos atletas de alimentação, de preparação física, né, técnica, né, porque tu foca 10 dias só de treinamento. E eu acho 10 dias muito bom, sabe, eu já tive experiência no Lajadense, dois anos, uma foi 14 dias, aí no décimo segundo começou a ficar pesado, né, o jogador ele já começa a cansar um pouco daquele ambiente, né. Apesar que o hotel é de melhor qualidade, alimentação, né, mas tu dá um foco muito bom nos atletas nisso. Inclusive o Aimoré vai participar de um torneio lá em Ijuí, Aimoré, São Luís e Concórdia Atlético Clube lá de Concórdia, Santa Catarina. Então o Aimoré inclusive joga na sexta-feira, dia 20, contra o Concórdia. É um triangular, então é um teste forte, né, Ben? Mas não eram quatro, então alguém desistiu. São três, são três. Alguém deve ter desistido, às vezes, que normalmente pra tu ir até Ijuí, né... Existe uma grande preocupação dentro do Cristo Rei, porque se a gente pegar o Gauchão 2020, somente Aimoré e Esportivo, acho que só essas duas equipes que não disputam competições nacionais, que não tem competição nacional pra 2020. O restante todos hoje estão envolvendo Série A, Série B, C, D, Copa do Brasil, enfim. E aí já se fala muito, ah, o Aimoré é forte candidato ao rebaixamento. Mas claro que não é isso que vai definir uma equipe que venha a ser rebaixada, não. Jair, tirando o Grêmio Internacional, todos são candidatos ao rebaixamento. Exatamente. Todos? Porque isso a gente tem falado muito, Eduardo. Inclusive Brasil de Pelotas, que vem passando... Se a gente pegar os últimos galchões, Brasil de Pelotas já escapou ali na rebarba. Duas vezes, né? O Juventude... O Juventude vem em alta. Exatamente. Hã? O Juventude nesse momento... Terminou em alta o ano, mas tem que ver como é que ele vai ser esse primeiro semestre do Juventude, que normalmente tem que deixar pra investir no campeonato brasileiro. É, mas já era... Eu, sinceramente, não gostei como o Juventude terminou. Não, mas não esquece que o Juventude agora começa antes. O Juventude e o Brasil sempre começam dia 2, janeiro, 3, pra estrear 15 dias depois. Agora o Juventude já começou em novembro, dia 15, então é diferente. Quem pode ter um problema concorda com o Eduardo. Aí é o Brasil. Começa lá pelo dia 2, 3... Isso. Aí, aí. Perdeu vários jogadores. Tem a questão de pagamento dos atletas, né? Então, assim, tem atletas... Mas enfim, é uma preocupação do E.M. E outro, o Benhur vem falando, Valdir, sobre isso. O Pelotas que não se engane com a Copinha, viu? Ah, também, exatamente. Contratou agora o Hugo Sanches, né? Retornou, na verdade. É um belo de um reforço. Um baita reforço. Mas o Pelotas que não se engane. Ah, ganhou a Copa... A Copa da Silverada e tapou o Galvão. É outro campeonato. Continua o Paraguai lá, não? Não, é o Doutor Piccoli. É o Piccoli. Porque antes de contratar o Paraguai, eu tenho um colega meu lá de Pelotas. O Paraguai era o Gabilã, né? O Gabilã. Antes de contratar, eu ia um colega lá de Pelotas me ligou e daí me... Escuta, tu conheces o Benhur, tá? Dizendo, peredas, eu conheço. Não, né? Eu conheço o Benhur. Aí ele me pediu a ficha técnica. E o Benhur pode confirmar isso ou não. Mas havia uma cogitação lá de o Benhur. E pra lá, eu até um dia num programa, aí eu falei, dizia, olha, os caras estão me consultando, onde tem... E realmente aconteceu que o presidente da seleção gaúcha, que bancou e pagou. Ele que... Eu acho que aí se deu mal o Benhur. O Eduardo Pires faz uma aposta. O que o Benhur não resiste é três rodadas. Que vai estar empregado... Nunca foi combinado... Eu não sei se vai ser melhor do que ele ganha na Vale TV. O Campeonato Gaúcho, ele é um moedor de treinador. Três rodadas vai cair um treinador. Com certeza. Três rodadas vai cair um treinador. Quem vai ser procurado? Eu não sei. Eu até acho que não. Eu não sei se... Eu vou dizer... Eu vou dizer que... Esse que é o desafio. Eu acho que o Campeonato, esse ano, tem um diferencial. Tu tem cinco rodadas. Termina o primeiro turno. E aí o que tu faz? Tu tem 20 dias parado. Quem não classificou? Então eu acho que... Pô, tu derrubou um treinador. Que tu dá 45 dias de pré-temporada. Mas acontece. Tu já passou por isso, né, Bernd? Não, mas isso aí era um outro campeonato. 45 dias trabalhando no passo fundo. Mas é uma anaria do... Claro que o Benhur conhece o... Não, não foi 45. Nem menos. O Benhur conhece o dia a dia do vestiário. Mas eu vou na linha do Eduardo. Pra mim, três, quatro rodadas, no máximo, vai estar caindo. É que, sabe, Jair? Aí tem na quinta rodada, para o campeonato. Aí começa uma nova pré-temporada, 20 dias. Mudou a fórmula. Mudou a fórmula. Então, assim, às vezes, tu fazer três rodadas, tu mudar o treinador, daqui a pouco não vai adiantar muito, né? Então, esse ano, no Gauchão, se tu pegar eles, já foi... Caiu menos o número de troca de treinadores. Mas daqui a pouco, se qualquer equipe... Também não adianta, né, tu pegar... Um cara com três derrotas, ou duas derrotas em empate, vai todo mundo crescer um ano. Ó, o Simone está chegando com o contrato do Benhur ali. Na nossa audiência, Elza Martins da Costa, dizendo parabéns pelo programa. Canísio Eidel Vainel, olá, direto de Santa Cruz do Sul, mando abraços. Luiz Fernando, fracasso, abraço a todos. Jacira Dias, dando um abraço a todo mundo também. Sérgio Ditter, uma boa noite, abraço a todos. Karina Moraes, dizendo Valdir, Pedro Aisman, mito e querido amigo, um abraço. Um abraço. Só para o Valdir, um abraço, então, Karina, é isto? E o Moacir, da Look Fair, fechador, sendo boa noite, na bancada, só fera. Ô, Moacir, segura aí, vamos para o intervalo e na volta vamos falar... Ah, deixa eu falar dos meus aqui, eu tenho uns caras fortes aí. Tá bom. Vou te dar uns caras fortes. Tu conhece o João Luiz Ferreira da Silva? Opa! O Preto, bancada de respeito, grande abraço a todos e um feliz abençoado Natal e um ótimo 2020. Um abraço, Preto. Um jogo beneficente amanhã, né? O Preto tá no jogo beneficente amanhã. Vai jogar ou vai só? Não sei. Vai falar, vai falar. Era só o que faltava, o Preto não foi... O jogo está aqui, né? Não, aqui no Vambuco. Ah, o do... Ele tá nos dois, né? Era só o que faltava não convidar o Preto, daí eu ia me jogar no chão aqui. A Fátima Lima sempre manda um abraço em todos os nossos programas. O Waldir Hein, que tá de aniversário hoje, time de craques. Abraço a todos, Waldir. Atletas de Cristo de Ivoti. Trouxe o Baltazar. Aí um outro, né? Outra fera. Júlio Santos, parabéns. Vocês mais uma vez dando show. Mais um campeão. E entrou mais um aqui. Roberto Birk, boa noite. Parabéns pelo programa. O famoso geladeira. Muito bem. Na volta, dupla Grenal. Vamos falar do Grêmio e daquele outro time lá também. Eu falei que hoje ia ser dó. E a gente vai pra um breve intervalo e volta já já. Eu avisei. Um ambiente tem que ser original assim como você sonhou. Por isso a Braumóveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braumóveis Campo Bom. Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. CDL Novo Hamburgo apresenta Natal CDL. Uma campanha inovadora totalmente informatizada. A cada 50 reais em compras nas lojas participantes. Concorra um Renault Queen de zero quilômetro e vales compras de 500 reais. Basta cadastrar o cupom numerado no site da campanha. O sorteio será realizado pela Loteria Federal e pagando com o cartão Sicredi. Em vez de um cupom, você recebe três. Natal CDL Novo Hamburgo. Patrocínio Sicredi. Apoio Jornal NH, SVR Portaria e Monitoramento. E Prefeitura de Novo Hamburgo. Realização CDL Novo Hamburgo. 2020 está cheio de novidade. Mais de 400 marcas de todas as cidades. Os lojistas estão todos se preparando para o dia que vai ser o grande encontro. Venha você também. Já está quase tudo pronto. Tem tanta coisa para saber que um verso só não dá para dizer. Ei, vão ser três dias de negócio, relacionamento e muita informação. O credenciamento já está aberto e esperamos a tua confirmação. Venha para 40 graus. Pense, vai ser um feirão. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Yeager Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal. Empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Estamos de volta no oferecimento de ACI, Cicred, Mercado, Torceiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Braumóveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Valorizem os apoiadores culturais da nossa Vale TV. E o Jairo Cuba queria fazer uma pergunta? Só uma pergunta que eu tenho para o Waldir Aisman. Ele disse que chegou a ver o Benhur na base do Novo Hamburgo. Meu Deus! Quero saber quantos gols do Benhur tu acompanha o Waldir. Não! Não lembro! Eu me lembro um gol do parecido do pai dele. Isso eu me lembro um gol. Na inauguração dos refletores no estádio Santa Rosa. Agora do Benhur, vi ele começar na base, mas não me lembro. Não me lembro nenhum gol dele. Nem treino. O gol da inauguração foi contra o América do Rio. Mas vou dizer outra, viu? Mas eu tenho na minha coleção de álbuns, de figurinha, eu tenho o Benhur no time do esporte... Vitória. Vitória. Vitória da Bahia. Mas no Vitória ele fez... Isso aqui nunca vai acontecer. Mas não tem uma foto, não tem um vídeo do... Nós mostramos um vídeo do Benhur fazendo um gol na vida só. Era vídeo aquilo ali ou era aquele? Como é que era? Pegou a diferença. Sem querer. Na verdade ele foi fazer um cruzamento. Ele queria botar no segundo pau lá, onde estava entrando o Benhur. Eu te adoro aqui, hein? Eu me senti querido pelos meus colegas. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas hoje eu sabia que o problema seria um problema. Eu até pensei em dar aquele velho truque de não ver. Eu sabia, quatro jornalistas. Tu sabe que... Quatro jornalistas, quatro gremistas. Tu sabe que 20% é demais? Tu sabe que 20% é demais? Eu, Rodrigo... Em minha defesa... Em minha defesa... Fiz da fita que eu tenho, né? A fita que eu passei pro Eduardo. Eu não tenho fita, né? Foi só na Fonte Nova, contra o Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro. Eu achei que o Benhur ia responder educadamente assim. Eu fiz um e vocês fizeram quanto? Ah, é! Caramba, aí não tem como fazer isso, né? O Benhur, eu costumo dizer que 65% dos gaúchos são gremistas e 35% não sabem o que estão perdendo. Nossa senhora! Onde é que tu arrumou? Tão pouco gremista assim que é. Vamos fazer uma passada geral. Como é que termina esse ano? A gente falava, ainda antes, né, Jairo? 2017, aquele ano que o Internacional não esperava nada e fez muito. Exato. Aliás, 2017 foi o ano que subiu, acabando não sendo campeão da Série B. Depois, 2018, eu esperava muito e fez muito. Isso. 2019, esperava muito e fez quase nada. Exato. Na verdade, o Inter conquistou a classificação a Libertadores 2020. Como termina o ano o Grêmio e o Inter? Olha, na minha opinião, o Grêmio termina um pouco frustrado, porque principalmente a Copa do Brasil, isso internamente dentro do Grêmio se fala muito, o próprio presidente Romildo tem essa consciência e tem debatido entre o pessoal da direção, do Conselho do Grêmio e ficou essa mágoa, dá pra dizer assim, que a competição que o Grêmio perdeu esse ano foi a Copa do Brasil. Que a Libertadores, lógico, tem toda a história, o peso, ser tetra da América seria um sonho. A frustração foi porque já tava ganho, né? Mas, exatamente, a Copa do Brasil, o Grêmio teve o gosto de estar com um pé e meio na final e tinha boas possibilidades, sim, de ser o campeão da Copa do Brasil mesmo. Essa não é a arrogância do Renato? Olha, eu sei que foi um filme de terror lá no Paraná, aquele jogo da volta contra o Atlético Paranaense e o Grêmio não jogou, né? Mas também a gente tem que levar em consideração que o Atlético Paranaense vivia um grande momento, né? É que arrancado o Valdir pegou, é que o Valdir pegou bem, né? O Grêmio largou com 2x0 e podia ter feito mais aqui na arena. E aí você teve a sensação que, opa, já tá na final. Perdeu o jogo em Porto Alegre, é o ter ganho de 2. Exatamente, exatamente. E deixou de matar por mais, você se lembra o jogo, como é que foi aqui? 2x0, perdeu gols incríveis. Massacrou. Sim, o Tardelli perdeu 2 gols na cara do gol, né? Normal, né? Eu tenho que errar as desculpas que vocês estão dando aí. Não, mas enfim. Cada um dá uma desculpa. O Grêmio termina o ano, o Ben, justamente isso. Não digo frustrado por... Mas Jário, tu acha que o Grêmio... Tu tem desculpa? Tem alguma desculpa, o Ben? Não, nós temos desculpa pra dar. Não, vamos pelo Grêmio, nós estamos falando do Grêmio. Vamos falar do Grêmio. Vamos falar do Grêmio em 2009. Tem que terminar mais frustrado, o Grêmio é o Inter. Procuro falar, então deixa eu dizer uma coisa. Num programa que eu trouxe dois camaradas que acompanham categorias de base. Eu vou só pra dar o valor pra eles. Dois camaradas, Cláudio, o... Mitchell, o conselheiro do Grêmio. Gremista, conselheiro. Gremista, conselheiro. E que acompanha tudo que é jogo, de base, feminino, tudo que é jogo, ele tá acompanhando. Aí, e o outro, Jairo Cuba. Gremistão, filho do Renato. Que acompanha... Filhote. Aí mora é isso. Que acompanha... Que acompanha a categoria de base. Então tem pra ele assim... Escuta, nessa competição assim, que tá começando, quem poderá se destacar... Quem é que eu te falo aí, Valdir? Os dois me disseram... Jonatas... Robert. Não é que eu assistindo o jogo, domingo e depois... Quem tava ganhando o prêmio de destaque, eu assim... Pai, cara. De vez em quando a gente acerta. Eles olharam o esporte na TV e foram atrás. Porque eles não foram de agora. Foi lá atrás. É a vantagem de acompanhar a base. E aí eu disse, putz, os caras... É, mas assim, pode ter certeza, Valdir, que assim como o Renato fez com o Arthur, assim como ele fez com o Everton, o torcedor pode esperar que não vai o Jonathan Robert ser a solução agora. Porque tem gente na frente dele. Vai colocando aos poucos, até pra... Porque tem o Jean-Pierre... O próprio Ferreirinha. O Ferreirinha. Eu pergunto o Beor. Beor, então tu que é o especialista, então, lá do... Ah, essa palavra especialista, lá no meu churrasco de amigo, dá tanta briga. Então me diz a quem é que tem. Informação, informação. Inter na Pré-Libertadores vai pegar um time chileno, Universidade de Chile ou União Espanhola. Decide no Beira-Rio. O time chileno só será conhecido no dia 24 de janeiro. Se passar, pega Macará do Equador ou Tolima da Colômbia na sequência. Tolima é perigoso. Informação. Pô, tu é assim com o Beor, né, cara? Hein, o Dário? Tu não sei... Você não tá no programa agora, Bate. Não precisa defender ele. Tu entrou. Eu queria que ele me respondesse. Mas a informação tem preferência. Tem preferência. Foi uma boa informação. Mas, Beor, quem é que o Internacional tem dessas categorias de base, assim, que a gente pode visualizar ali na frente? Nós estamos falando do Grêmio ou nós estamos falando do Inter? Vamos pro Grêmio agora. E a telespectadora Jacira Dias tá dizendo assim, termina 2019 com o Inter sendo campeão brasileiro da Sub-18 feminina. Também a gente fala... Baita título. Baita título. Baita título. A gente fala nada do futebol. E o Grêmio... A Jacira era minha vizinha. E o Grêmio campeão, né, da Copa Ipiranga Internacional, né? Internacional. Mas o futebol feminino internacional mandou ver, né? Mandou ver, mandou ver. E tá investindo, e tá investindo. Que azar, né? A Patrícia não dá sorte nisso. Ela teve no Grêmio e foi apachada. Ela passou por endação, o Grêmio foi campeão. Agora ela voltou pro Grêmio... Mas é um investimento maior no Inter, né? É um investimento maior, né? A gente tem que respeitar muito essa questão. O Grêmio já anunciou que vai investir 60% mais no feminino esse ano, até porque vai ter apoio. Teve um nosso convidado do programa, o Eder, que foi jogador do Grêmio e é empresário de futebol. Ele tá empresariando meninas do Internacional e não vou dar os valores, né, que ele nos comentou, mas um valor a nível de gauchão de Série A. Tá ficando um contrato de dois anos, não. É um mercado que tem um crescimento... Não, muitos jogadores de Série A não recebem um salário comum. Só falando do Grêmio, aí os gremistas, cada um dando uma desculpa, né? Mas eu acho que com todo o poderio que o Grêmio tinha, o Grêmio foi campeão gaúcho, beleza? mesmo, onde 50% de chance, né, depois de... e o Novo Hamburgo 2017, depois de 34 anos, 27 anos. Então, assim, ó, normalmente é entre o Grêmio, 50%. O Grêmio... Não, eu sei que no Novo Hamburgo 2017, de quantos anos estava... 17 anos, é que o Caxias tinha sido campeão em 2000. 17 anos, então tá. Mas a tendência, né, vocês já sabem, aí o Grêmio ganhou com todo o poderio nos pênaltis do Internacional. O Grêmio foi com a Copa do Brasil, não ganhou. O Grêmio, Libertadores, não ganhou. O Campeonato Brasileiro, aí sim foi o bônus do Grêmio, que era uma Libertadores. Então, na minha opinião, no nível de sequência do Grêmio, com o seu treinador, eu acho que foi um ano razoável. Tanto é que a prova é que a maioria dos jogadores, ou vários jogadores, estão indo embora, e a ideia é de uma mudança bem pesada, né? Em cima disso que você tá falando, bem, Ori, aí completando o que eu tinha iniciado, justamente, o Grêmio, pelo menos internamente, e eu sinto isso também da torcida, o Grêmio não termina o ano frustrado, mas talvez não tenha atingido a expectativa que esperava. Era o ano pro Renato ter apostado no Brasileiro, por exemplo, bem novo. Faltou um grande título. Como eu sou mal de matemática, tia? Eu sou mal de matemática. Eu disse que a maioria do time do Grêmio tá indo embora. Não, a maioria não. Quem é a maioria? Me diz aí, vamos contar. Léo Moura, Tardelli, querem mandar embora. André, isso se o Grêmio conseguir liberar, os atletas, não te esquece que eles têm contrato. Ah, então tá, agora tô. Viseu já foi, né? Viseu já foi. Não, o Viseu terminou o contrato, terminou o contrato. Tá bom, Valdir, mas então, por que que não renovou ele? Ah, ele se lesionou, não pôde trabalhar. Galhardo, então vamos vendo. Todos os jogadores que o Renato trouxe e titulares, né? E titulares. É, mas eu concordo bem, o time do Grêmio... Envelheceu de uma maneira... O time do Grêmio que terminou o ano, pro time do Grêmio que vai começar a Valdir a Libertadores, vai ser completamente diferente. Vai mudar bastante. Vai mudar muito a fotografia. Mas tem uma coluna... Eu não queria antecipar 2020, mas tem uma coluna cervical bem definida. Como tinha o ano passado, o Grêmio vem há três anos assim, né? Esse é o grande vantagem do Grêmio, né? E o Grêmio, Matheus Henrique e o Overton. Aí o Grêmio teve reforço. Eu acho que o Braço foi uma grande... E daí, né? Eles disseram lá o... O David Braço, mas ele é um reserva, né? O Paulo Miranda. É, o Paulo Miranda eu acho que não é jogador... Mas o Braço foi um achado. Foi um grande achado. E agora esse ano vai ter mais aquele... O Rodrigão, aquele que muda, o Rodrigão aí, né? Mas tem um que sempre muda o nome lá, que é da base. Eu acho que... O Rodrigues. Rodrigues. Tem o Roan, né? Que foi campeão. O Luciano começou a jogar bem no final do ano também, né? Agora eu acho que o Grêmio vai ter, né? Pra suprir. Os laterais, o Grêmio, eu acho que acertou trazendo esse lateral do Santos. Se conseguir trazer esse jogador da seleção aí, o Caio Henrique, que parece que tá... Tá bem encaminhado. A informação que tem, o Bruno tá muito bem encaminhado. Tá atrás do goleiro. Vai resolver o problema. E o goleiro, o problema é... Falar tão mal do goleiro, eu não acho que foi assim tão mal do goleiro. Eu acho que eu vi o Diego... Porque quando falhou... Vendo o Diego Alves hoje, eu vi que ele foi muito mal. Quando falhou o Lomba, quando falhou o Lomba, eu não vi ninguém... Valdir, nós estamos falando do Grêmio, Valdir. Nós estamos falando do Grêmio, o goleiro do Grêmio em todos os jogos decisivo. Mas foi o primeiro a reclamar se não falar do Internacional. Mas depois, em todos os jogos do Grêmio decisivo, o goleiro do Grêmio falhou. Porque o Grêmio não pode cometer o erro, é acabar... Olha a defesa, difícil nos jogos decisivos, o Grêmio não tá com a defesa. Aí é o problema, quando o Grêmio tá com a defesa. Mas tu falou que o David Braz e o Paulo Miranda estavam bem, então... Não, o Paulo Miranda não, o David Braz sim. O Grêmio tem um goleiro e... Não tô entendendo. Eu acho que já conhece, que é o Felipe Mejolaro, é goleiro de Seleção Brasileira. Foi convocado de novo agora pra Seleção Praia Olímpica. Na Seleção ele teve um frango lá, que pá, pá, pá. Mas isso todo goleiro teve. O Tafarel sempre tomava frango. É, tu acha? Melhor goleiro da... Só quando jogava contra o Jorge Mera. Isso é verdade. Mas foi campeão do mundo. O Felipe Mejolaro, ou o Grêmio investe, né, agora porque ele tá com 21 anos. A lição já era titular, né? A gente vai lembrar, o Derley, ele assumiu titularidade do Grêmio em Libertadores 19-19. Então, assim, ou o Grêmio investe agora ou vai ter que liberar o goleiro. Ah, mas o Grêmio liberou tantos goleiros aí. Tem dois A em Portugal, né? É, o Léo. Tem um outro jovem, que é o Reserva do Mejolaro, que é o Breno, que é outro bom jogador também. Outro bom goleiro. O Cássio Grêmio liberou. Então, assim, talvez seja o momento do Grêmio realmente... Vou falar em goleiro, vou falar em preparador de goleiros, né? Aqui da nossa terra... Marcelo Roden. Marcelo Roden, né? Marcelo Roden. Deu volta olímpica aí, fim de semana, né? Campeão. Então, o que eu vejo assim, ó... E eu escutei isso do Zezé Perrella, que fez aquela situação, estou no Cruzeiro, mas ele tem razão. Que os times abrem mão do Campeonato Brasileiro, para jogar a Copa do Brasil ou uma Libertadores, e focam tudo nisso. Só que o caminho mais fácil de uma Libertadores é o Campeonato Brasileiro, não é? É verdade. Sim, classificou. Porque classificou oito. Esse ano classificou oito. Oito. Então, é mais fácil tu focar no Brasileiro. Eu vi há pouco, antes de sair de casa, estava vendo um dos dirigentes internacionais, e ele falou uma coisa. Está na hora do Inter e o Grêmio ganhar o Campeonato Brasileiro. Exato. Está na hora. É muito tempo sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Bastante. Aí ele falou do Inter. Para 24 horas sem ganhar um Brasileiro, e o Inter para mais de 40. Quase de 40 anos, como assim, gente? Campeonato Brasileiro, na pior das hipóteses, tu vai chegar na Libertadores, porque classificou oito. Mas são vinte melhores times do país. Ah, vinte não, né, Valdir? Hoje é dez, né? E outra coisa, Valdir, se o Flamengo continuar assim, jogando dessa forma, e com o poderio de investimento que está, olha, vai ser difícil. Vai ser complicado competir. E o próprio Renato falou isso na sua última entrevista coletiva, depois do jogo contra o Cruzeiro na Arena, em jogo aqui na Arena. Ele foi perguntado sobre essa questão, e ele disse que realmente, que... Vai ser complicado. Ele vê muito difícil algum clube, o Flamengo mantendo esse nível de investimento, e acertando nas contratações, algum clube conseguir bater o Flamengo nos próximos anos. Muito difícil. Nada alentador para nós, então, é isso? Não se esquece que tem Palmeiras nessa batida, né? Exatamente, tem os outros que estão crescendo. Pois é, mas aí eu estava olhando assim, ó, treinador, já que não tem um treinador aqui, e o treinador gaúcho está em alta, é só treinadores gaúchos, e seleção nos últimos anos aí, eu acho que nos últimos dez anos, eu acho que foi só treinador gaúcho, hein? Mano Menezes, Dunga, Felipão... Último título mundial... Então, é... Felipão, né? E aí a gente tem um treinador aí, mas olha só, tia, o... O Vasco, os Palmeiras, anunciou... Olha, e dá um pouquinho, me traz o Luxemburgo, os projetos, né? E o Vasco... Aí o Vasco me traz o Abel. Pô, vão ter criatividade, pô, vão trazer um treinador. Parabéns ao Corinthians, que pegou um jovem, que começou no Grêmio, né? Eu não sei qual é o problema que o Baldir tem comigo, tá certo? Presta atenção. Baldir, o jogador, quando está pelo lado direito, faz aquela jogada que o Berner nem sabe fazer. Quando ele era volante... Por que que tu fala mal de mim? Tu não me conhece. Pois é, aqui, ó, nós temos... É difícil ter um treinador que ganhou duas vezes do Grêmio dentro da arena. Tá aqui o cara, Benor Pereira. Agora eu vou te falar uma coisa, Baldir. Eu acho que aí nós estamos misturando algumas questões. Eu acho, e aí vou falar como treinador. Nós temos hoje no Brasil uma briga política, né? Então, é ter direito e até esquerda. Se tu é uma coisa, tu não pode ser outra. Se é isso, tá certo, tá tudo certo. Agora começou a briga há um tempo atrás, depois do 7 a 1, treinador de jovens e treinadores experientes. Treinadores que trabalham de um jeito, do outro, aí daqui a pouco é alto, magro, né? Gordo, magro, alto, baixo. Então, assim, ó, eu acho o Luxemburgo um dos melhores treinadores que tem no Brasil. Eu acho que ele é acima da média. Nós não confundimos o Luxemburgo com aquelas fora de campo dele, né? Com um projeto, né? Que aí quer comandar todo um clube. E eu acho que ele aprendeu isso, ou ele viu que ia se afastar. Ou ele... A mudança que está tendo em treinamentos, em metodologia de trabalho. A mudança que está tendo no linguajar do futebol. E tem que ter, eu acho que tudo é evolução. Só que, assim, ó, é o que eu sempre digo pro Eduardo, e quando eu fui no teu programa, quando eu vou no Jairo, não adianta nós falarmos de uma maneira extremamente difícil que aquele pessoal que está do lado de fora não entende. E o Luxemburgo é o treinador raiz, né? Ele fala daquela maneira. Eu vi um outro dia, eu vi ele antes do jogo falando vários nomes, né? Palavrões, né? Então, assim, ó, mas ele como treinador... E talvez, Benhor, o... Ele é acima da média. O Abel já acho que deu um canto. Mas é... Ele treinou o Real Madrid, gente. Mas aí, aí, começou a... Não esquece, ele ganhou cinco campeonatos brasileiros. Treinou o Real Madrid. Vamos pro grupo do Grêmio agora. Primeiro integrante do grupo do Grêmio, Universidade Católica. Mais um chato. Como esse ano, né? É o Católico. São Paulo está no grupo do River Plate. Ah, grupo forte. E o Grêmio é cabeça de chave, assim como o River, né? São três brasileiros cabeça de chave. Flamengo e Palmeiras do Grêmio. Já saiu o primeiro adversário do Grêmio. E o grupo do... Deixa lá. Puta, eu achei que o Inter já está lá. Isso é sacanagem do Valdir. Não, não, não. O Inter não foi um lapso, né, Valdir? Olha, o Eduardo... O Valdir é bem bandido. O Valdir trolando legal, hein, meu Eduardo? E o Inter é capaz de entrar no grupo do Grêmio. Eu ia dizer, exatamente, dependendo do Grêmio, viu? Esse vale é bem bandido, cara. O Eduardo está controlando o sorteio. Tem uma possibilidade, dependendo da sequência, o Inter ficar no grupo do Grêmio. É isso aí. É, tem. Ou no Grêmio... Se se passar pelas duas... Dos dois. É a única possibilidade de um brasileiro... Repetir num grupo. Atlético Paranaense, Grupo C, Penharol, Colo-Colo e Atlético Paranaense, por enquanto. Grêmio, Universidade Católica, América de Cali. Vamos falar. Falta um. Falta um. E deve ser um dos... Que vem da pré, né? Que vem da sorteio. É o grupo da morte. Não, grupo forte é isso aí. Grêmio, Universidade Católica e América de Cali. Falta um, gente. Grupo forte, hein? O América de Cali já deu um título pro Grêmio, hein? É que a Universidade Católica também começa, 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 começa com o termino. O América de Cali deu um título pro Grêmio já, hein? 83, mano. Hã? Se vocês pegarem o livro do presidente Fabio Koff, vocês vão ver uma história aí que ele foi pra lá pra levar um dinheirinho lá. Um zero a zero contra o estudante exalabora. E aí não precisou dar, né? Porque lá havia rivalidade, só que ele teve trabalho de voltar com o dinheiro, né? Então... Senhores, a gente precisa falar brevemente como começam esses times. Primeiro pro Campeonato Gaúcho, evidentemente. Mas também já pensando em Libertadores. Objetivamente, Arucuba, quem é o Campeão Gaúcho 2020? Só isso? Só isso. O Grêmio entra como favorito. O Grêmio entra como favorito. Valdir, quem é que é favorito aí? O Campeonato Gaúcho, eu não sei se o Grêmio é favorito, porque ele vai começar com o terceiro time. E aí, muitas vezes, essa gurizada chega na hora do... Mas é diferente. Esse ano o Renato vai treinar o time. Nos outros anos ele mandava alguém. Aí ficou mal, teve que antecipar o retorno dos profissionais. Agora não, agora vem o Renato. O Renato, e daí com a gurizada, o Renato joga. Quem? Quem tem o nome? Então, a dupla Grenal vai de novo decidir o título. Benor. Olha, eu acho que o Inter, tendo essa pré-Libertadores em fevereiro, vai ter que também mesclar muito. O Grêmio, sempre que começa com a base, tem problemas. Sempre, sempre, mas é aquilo que eu digo, tem um primeiro turno, depois para. Mas dessa vez o Grêmio já tomou atitude, né? O Renato, quer dizer, já vai cobrar um pouco mais. Mas o Renato já renovou? Vai renovar. Pô, é a primeira mão então, Alex. Mas tá aí, mas tá aí o Filipe Renato. Eduardo Pires, quem ganha, Eduardo Pires? Grêmio. Até onde vai a dupla Grenal na Libertadores, Eduardo Pires? Acho que o Grêmio vai um pouco além do que o Internacional. Algum deles tem chance de título? Nenhum. Benor Pereira. Libertadores? Até onde vai, algum deles tem chance de título? Ah, tem que ver o que vai entrar agora, e a gente tá falando nesse programa, de jogadores contratados. Eu acho que a ideia, o Inter se livrou de vários, o Grêmio tá se livrando de vários, e ver o que vai ser de repulsão. Leva fé no Cudê. Eu acho que pode fazer um grande trabalho, tem um contrato de dois anos, né, o Internacional viu a longo prazo. Agora, esses jogadores que estão com ele, não fecham o estilo de jogo dele. Quem vai mais longe na Libertadores? Ah, eu acho que o Grêmio é o favorito em relação ao Internacional. Tem chance de título? Se investir legal e acertar as contratações, as contratações do Grêmio, dessa última aí, nenhum foi titular, né? Nenhum foi titular. Então erraram as contratações. Erraram. Então agora vem uma nova... Rodrigão, só assim pra deixar claro que o Grêmio, Grêmio, Universidade Católica e América de Cali, e aí vai faltar um que é da fase... Isso, pode ser Internacional. Pode ser Corinthians, pode ser Internacional. Exatamente. O time é um grupo fortíssimo. Forte. O Valdir, quem vai mais longe... Eu acho que quem vai mais longe o Itacional vai jogar mais que o Grêmio, porque ele tem a... Ele pode fazer quatro... Se prepara antes. É, ele faz quatro jogos mais que o Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio Itacional tem sim capacidade de ser o campeão. Por detalhes, o Grêmio não foi aí quanto o River, né? Que a gente sabe o que aconteceu. E eu acho que os dois têm condições sim de ser campeão como já foram. Já era o Cuba. O Grêmio vai mais longe e possibilidade de todo mundo ter de ser campeão. Agora, acho muito difícil a do Blanca Grêmio não levantar o título ano que vem. Já era o Cuba, teu ponto final. Olha, agradecer a todos. Poxa, um 2019 maravilhoso, né? Mais uma vez, obrigado ao Rodrigão, obrigado à Simone, aos amigos, ao Eduardo, ao Benhor, ao Valdir. E desejar a todos os telespectadores da Vale TV um 2020 maravilhoso. Vamos juntos, né? Tem mais um ano pela frente. Valdir Aisman, ponto final. Não entendi por que o Beur tentou nos ofender, né? Nisso, o programa, chamando todos de gremistas. Eu não sei onde é que está a ofensa nisso aí, né? Não sei o que a gente atingiu. Para mim, não há ofensa nenhuma me chamar de gremista. É, então, eu não sei até onde, mas... Se tu te sentiu ofendido, desculpa, Valdir. Continuamos amigos, viu? Continuamos amigos mesmo assim. Mas, pessoal, foi muito gratificante estar aqui, né? Esse grupo aqui, né? Então, olha, isso só enobrece a gente. Gostaria de mais uma vez dizer, pessoal, ninguém fechou a porta para mim, ninguém fechou a janela aqui. E tanto é que a gente já tem até, talvez, o nome de um programa aí para o 2020, tá? Quer dizer que tu vai estar na Vale TV em 2020. Vamos, vamos. Vamos, não, não. E lá não tem... Esse ano está seguro porque não tem casa de cachorro, agora estou no apartamento. A Simone está dizendo que o Valdir, fazendo TV aqui, vai dormir na casa de cachorro. Não, não, mas não tem mais agora. Não tem o apartamento. Não tem o apartamento e até dispensamos o cachorrinho já. E desejar a todos, né, pessoal? Não diz assim, porque daí o pessoal, aí tu vai comprar briga com o outro povo, né? Mas desejar a todos, pessoal, realmente um... agora um Natal e que Cristo possa nascer no coração de cada um, né? E que o ano de 2020 realmente seja repleto de relações para todo mundo e que realmente muita saúde e paz para todos. E muito obrigado, Rodrigo, pelo convite, né? E por me aceitar mais uns tempos aí na Vale TV. Com a maior honra, o maior orgulho do mundo, Valdir, tu é um corcur nessa casa. Benhor Pereira, sempre uma honra te ter nessa bancada também. Obrigado. Tá desculpado, viu? Eu aceitei a desculpa. Aliás, vamos dizer, né, Valdir, essa dupla está de parabéns. Ah, com certeza. É, é a grande surpresa do jornalismo esportivo do Vale dos Sinos e talvez do Rio Grande do Sul é o debate bola, vocês dois. Então, me arrepia de lembrar como vocês começaram e o que vocês fizeram ao longo desse segundo semestre, que venha muito mais sucesso em 2020. A gente tem um orgulho enorme de ter um time desses. Tomara que o B1 não seja chamado para ti nenhum. Meu Deus do céu. Batendo bola com você. Continuar aqui, ó. Continuar aqui. A gente não é tão egoísta assim, tá bem, mano? Mas, sim, nos honra demais a tua presença, um grande treinador como tu és, um grande técnico e um grande comunicador. Tu te dá bem demais com a latinha, cara. Bem menos, né? Verdade, de coração. O teu ponto final, meu querido? Se eu ofendir o Valdir chamando de gremista, eu chamarei ele de colorado. E, de repente, ele não vai se fazer. Será que ele não tá? A nova versão do Kelly Braga e do Paulo Santana. É, será que ele não tá? É o Valdir anilado. Será que ele não tá aquela vontade de ser colorado? Chama de anilado que ele fica mais... Cabral e... Eu, na verdade, queria agradecer pela oportunidade, né? Ao Eduardo, ao Rodrigo, ao Jairo, ao Valdir e ao Simone e ao Povão aqui. E me diverti bastante, né? Cuidei todos esses dias pra não cometer aquela gafe, né? De tropeçar, de deixar cair o celular, de desmaiar, né? E me diverti muito, agradeço pela oportunidade. Sinceramente, não é meu metê, mas a gente dá um jeito, né? De quebrar um galho. Gostaria de voltar à carreira de treinador, que é o que realmente eu gosto e sei fazer. Mas, muito legal, foi muito bacana. E também acho que, eu andando pela rua, às vezes até me assusto, né? Quando eu começo o papo de treinador, eu falo, ah, mas eu vi o programa. E assim vai, né? Bem bacana. Então, agradeço muito e desejo a todos um Feliz Natal. Um grande começo de ano aí, que tudo vai dar certo. Sempre dá, né? Muito bem. Eduardo Pires, teu ponto final. Não imaginava terminar 2019 participando, apresentando um programa de esportes aqui na Vale TV. Quando começou o ano, não pensava que isso poderia acontecer. E em maio, conversando com o Rodrigão, com a Simone, a gente acabou tendo essa oportunidade de vir, de voltar, na verdade, aqui para o Canal 14, né? Para apresentar um programa de esportes. E, juntamente com o Benhur, foram seis meses, foram seis meses desta primeira temporada, sensacionais, com convidados muito qualificados. Entre eles, semana passada... Sem tapete daí, nesse gol, não tinha tapete, né? Recebemos o Sandro Sotili, né? No programa, então, agradeço mesmo ao Rodrigo, a Simone e a todos os operadores, né? Eles que fazem a gente estar no ar neste momento, se não são os operadores. Que amanhã estarão no Bifão, convidados pela... Garfão. Meu Deus! Que Bifão! Não, manda o povo lá para o Bifão! Jerry Britch! Manda ele só para lá! Meu amigo Jerry Britch! Então, voltaremos... Jeteiro! Na segunda semana... Amanhã estarão todos no Garfão, convite de vocês. Voltaremos, com certeza, com o Debate Bola, na segunda semana de janeiro. Espero ter o Benhor do meu lado, né? Mas, torço também para... Se ele não tiver, nós vamos estar felizes da vida. Torço, não posso deixar terminar o programa. Torço, dá uma sacanagem. Valeu, presidiário. E Luir Mendel, parabéns, Eduardo Benhor, valorizando o programa. Lídia Lopes, boa noite. Marcos Sabe Copete, na audiência, o melhor programa da Vale TV. Até quem não gosta de futebol, assiste, Marcos Sabe. Que legal. Que está sempre na audiência do Debate Bola. Valeu, Marcos. Nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã à noite do Estranho no Rodembusch. Eu volto na próxima quinta-feira com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho